A Toshiba 550M é uma TV 4K que marca o retorno da empresa para o segmento aqui no Brasil, com um modelo que não quer entregar apenas o básico. Ela traz a tecnologia quanto um dote que enriquece as cores das imagens e que a tira dos modelos bem de entrada. E olha, isso é legal, mas não é atualmente o único ponto importante em um televisor. A dúvida que fica é, será que ela consegue combinar a tecnologia com um preço legal para ser equilibrada e competitiva nesse mercado tão fechado de TVs 4K? Bora descobrir! Se você se interessar, vão ter links aqui embaixo junto do nosso comparador Escolha Segura, que não deixa você pagar mais caro. Está tudo na descrição e bora falar de TV! Começando pela construção, a Toshiba 550M aposta num corpo diferente para chamar atenção. As bordas ao redor da tela são bem finas e a traseira também não é das maiores. Ela começa com menos de uma polegada e no centro as dimensões aumentam um pouco para dar espaço para todas as peças internas e as várias entradas. Falando nelas, a 550M dispõe uma boa quantidade de entradas para você utilizar. São três HDMI's, um número que eu acho ideal, já que te permite, por exemplo, a TV a cabo, o videogame e uma entrada sobrando para o notebook, além de duas entradas USB 2.0, a saída de áudio digital e até um P2 que pode ser útil para alguns tipos de soundbar. Só que na parte de fora, é na base que ela realmente se difere das outras TVs. A 550M utiliza uma peça única de metal, bem larga, mas centralizada, que acaba ocupando bastante espaço embaixo da TV, o que pode ser um problema se você costuma usar essa área para alguma outra coisa, como um decodificador ou um console menor. Mas fora isso, a diferença é mais estética e confesso que achei que ficou bem legal assim, pelo menos bem diferente do que a gente costuma ver. Mas o que interessa mesmo para uma TV é a sua qualidade de imagem, onde, como eu comentei lá no começo, a 550M traz o Quantum Dot. Essa é uma tecnologia conhecida já, utilizada nas QLEDs da Samsung, a sua linha de TVs mais avançada. Para resumir, a 550M tem um painel tradicional de LCD, composto de diversas camadas diferentes, e uma delas possuem o tal do Quantum Dot, ou ponto quântico, que filtra a luz e emite uma cor mais forte, mais realista, e também ajuda no contraste. O efeito final é que a sua TV tem capacidade para mostrar mais cores e com mais nuances entre elas. E pelas nossas medidas, os resultados indicam mesmo uma quantidade de cores maior do que numa TV de entrada, cobrindo até 94%, dependendo da configuração, no espectro DCI-P3, o padrão de cinema, indo bem além do 100% do sRGB e 6.000 por 1 de contraste. É um valor muito bom, mas alto até que alguns modelos de QLED da Samsung, que começam em 92%, mas ficam um pouco na frente no contraste. De qualquer forma, está à frente de muitos modelos mais simples. No entanto, não é só isso que dita quão bom a imagem é, e em outros pontos, a 550M deixa um pouco a desejar. O brilho e o ângulo de visão são ok, só que em algumas cenas você consegue ver aqueles blocos da mesma cor, que ficam bem evidentes em cenas mais escuras, onde os diferentes tons de preto não ficam com um gradiente muito homogêneo. Então, apesar de um bom contraste, falta essa capacidade de diferenciar mais as cores escuras. Outro problema é que a TV é 4K, e conteúdos nessa resolução ela consegue apresentar quase perfeitamente, mas quando a resolução da mídia é Full HD ou menor, como no caso da TV a cabo, você consegue perceber mais serrilhados, e no geral, menos definição. Os dois problemas costumam ser resolvidos com um bom upscaling, que é uma função que utiliza inteligência artificial para suavizar a imagem e dar a impressão de que o conteúdo está em uma resolução maior do que está, evitando principalmente os blocos de cor que eu comentei. Mas não é exatamente o caso da TV não ter nada de upscaling. Na verdade, é até que ok, comparado com algumas TVs mais baratas, mas aqui o tamanho da tela acaba jogando contra. Quanto maior ela é, mais fácil é reparar nas imperfeições de uma imagem. Então, mais avançado o seu processador tem que ser, e aqui ele não parece ser forte o suficiente para ganhar das 55 polegadas da TV. Na suavidade do movimento, a história é parecida. A TV é de 60 Hz, e ela até faz um trabalho bom em aumentar a fluidez de uma imagem de 30 ou 24 quadros por segundo, mas às vezes dá para notar aquelas falhas no processo, gerando trechos onde parece que o processador desiste e mostra a imagem como ela veio de fonte. Ou então aparecem alguns artefatos na imagem, que distraem um pouco essa experiência. Não chega a ser ruim o tempo todo, a ponto de ter que desligar a função, mas não estranhe se você perceber algum erro enquanto assiste uma série ou jogo de futebol. O mesmo não pode ser dito das opções de contraste dinâmico. Essa já é uma opção que eu recomendo sempre deixar desligada, pois mesmo nos modos menos agressivos, o resultado fica muito exagerado e acaba com alguns detalhes do vídeo. No resto das opções da imagem, você não precisa fuçar muito. Em último caso, se tem algo te incomodando, que você não sabe o que é, dá para mudar para o modo de imagem de cinema, que desliga tudo e resolve o problema. Continuando falando do painel, só que agora específico para quando você ligar um PC na TV, a 550M possui o modo com tempo de resposta reduzido, o famoso modo gaming, que desliga a maioria dessas funcionalidades da imagem. Mas fora isso, ele não tem o FreeSync, nem o Chroma 444, que resolve alguns problemas de texto mal definidos. Geralmente isso é algo pequeno, que poucas TVs têm, mas eu achei interessante comentar aqui, pois a 550M não quer ser uma TV simples, só que ainda assim, falta algumas funcionalidades, que a deixam menos completas perante a concorrência nessa categoria. Ainda assim, a qualidade de imagem é muito boa, só falhando um pouco na questão do processamento por trás, algo que, dependendo do modo que você usa a TV, nem vai fazer tanta diferença. Agora, quando falamos de som, essa foi outra surpresa. Para começar, eles são bem altos. Eu coloquei no 8 e já estava bom, e aí no 15 o vizinho já estava escutando música comigo. Dá para chegar até o 100, e enquanto ele não é completamente linear, ainda dá para deixar o volume muito alto. Mas em qualidade, ele também não é nada mal. O sistema parece ser um simples 2.0, só que o falante é forte, e claro, você sente a batida, e ainda consegue escutar todos os detalhes de uma música. Claro que poderia ser melhor, mas considerando o que TVs costumam oferecer, ela se destaca. Talvez, esse seja o ponto mais forte da 550M. E deixa eu aproveitar também, e já pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Tem um monte de gente que passa por aqui, e ainda não é inscrito, e poxa, vocês fazem muita falta. É só clicar no botão vermelho aqui, clica no sininho, e bora voltar para a pauta. O que decepciona, no entanto, é o sistema. Ela utiliza o chamado Vida, um sistema operacional de uso aberto, o que pode ajudar a manter o preço de fabricação mais baixo. No entanto, não tem jeito. É a disponibilidade de aplicativos, que faz ou mata uma Smart TV. E aqui, ela é realmente muito baixa. Uma das ausências mais significantes, pelo menos para mim, é a falta do Spotify. O único serviço de streaming de música disponível por aqui, é o Deezer, que não é ruim, mas não é o mais popular, e é sempre ruim quando não temos mais escolha. Fora isso, falta Disney Plus e Twitch, duas plataformas que eu uso bastante na TV, e não parece que o HBO Max vai chegar por aqui, um serviço que eu planejo usar bastante. Tirando essa falta de aplicativos, tem algumas decisões que eu também não gosto muito. Quando você pressiona o botão de Home, por exemplo, seja para acessar as configurações, ou para mudar de aplicativo, a tela fecha o que você estava usando. Pode ser só uma questão de costume, pois o botão de Home costuma-se também um menu rápido em outros sistemas, mas aqui, ele não existe. Ainda dá para acessar o menu de configurações sem fechar a tela, só que isso está em um outro botão. Falando nisso, o controle remoto tem botão para praticamente todos os aplicativos que você vai usar, e mais um pouco. Não que o controle seja ruim, os botões são um pouco mais duros, mas a disposição é até que boa, e ele até que é bonitinho. Mas em questão de extras, olha, o controle da Toshiba realmente coloca tudo o que dá. Aliás, se eu posso fazer uma reclamação rápida aqui, porque vai que alguém escuta, né? É que o botão de Pause e Play, por algum motivo, não pausa e nem dá play. Ele, na verdade, abre um tipo de menu especial para mídia, que ok, não é o fim do mundo, mas não me parece ser algo muito necessário, e exige mais cliques para fazer algo que já dá para fazer sem acessar ele. Por fim, a 550M consegue ser uma boa TV em questão de imagem e som, mas falha nas questões técnicas, principalmente nas funcionalidades extras da imagem, no seu sistema limitado em disponibilidade de aplicativos, e também em algumas decisões estranhas. A gente sempre comenta que algumas TVs que não são da LG ou da Samsung, com sistemas mais maduros, poderiam ser bem melhores se optassem pela Android TV, e aqui, infelizmente, não foi diferente. Dito isso, se você não usa nada além do Netflix, do Amazon Prime e do YouTube, e tem ou está disponível a mudar para o Deezer para conseguir economizar, então você pode querer a 550M. Afinal, ela consegue superar grande parte das TVs de entrada, mas fica para trás de uma QLED ou de uma NanoCell, quando a gente inclui o processador mais fraco. Sendo assim, o ideal é pagar um pouco menos aqui do que você pagaria lá, e como ela é uma TV relativamente nova, o preço pode chegar num nível bem legal, mas daqui uns meses. E agora eu queria saber de vocês, o que acharam de uma nova empresa entrando nesse mercado tão competitivo, com TVs mais top de linha? Arriscado? Eu acho que sim. Me contem aqui nos comentários, e não deixem de se inscrever, de deixar aquele like, e claro, de compartilhar com a galera. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. E aí